Summer Camp Island é o desenho mais injustiçado dos últimos anos e eu posso provar Quem me conhece sabe o quanto eu amo esse desenho desde quando ele foi lançado Principalmente por ele trazer uma estética, uma paleta de cores e também um ritmo que há muito tempo a gente não via nos cartoons Que traz muito uma memória dos desenhos da minha infância como o Rupert e o Pequeno Urso Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos Também deixar o like nesse vídeo e comentar aqui embaixo quais as histórias eu devo trazer nos próximos vídeos Beleza? Com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Summer Camp Island Há milhões e milhões de anos atrás, no início da existência de tudo Em uma ilha em que basicamente tudo poderia ter vida e consciência As samambaias que viviam em paz começaram a ser perturbadas pelos ursos Que chegaram para proteger aquela ilha Porém se alimentavam das samambaias que estavam muito tristes com isso Até que no terceiro dia, em uma planta misteriosa Nasce a elfa Barb Goldberg que já tinha 60 anos Eu sei, não faz muito sentido, mas foi assim Então ela vendo a situação das samambaias Se propõe a ajudá-las para que os ursos deixassem elas em paz Só que então depois de uma série de maus entendidos Ela acaba complicando a situação ainda mais Sendo exilada para o topo de uma montanha que tinha um lago com um líquido rosa E tendo sua experiência lá conversando com uma samambaia Ocorre a ideia de fazer com que todos os ursos durmam E a partir daquele lago do seu reflexo Ela começa a tirar um monte de elfos Que acabariam a ajudando nessa sua missão E sim, ela junto com eles acabam conseguindo fazer isso com os ursos Porém lembra que eles eram os protetores daquela ilha? Pois bem, realmente ela estava sendo ameaçada Uma zebra e uma cabra aparecem querendo roubar o líquido daquele lago E agora sem os ursos eles poderiam fazer isso sem impedimentos Então para redimir toda a bagunça que a Barbie acabou causando Ela se sacrifica perdendo a sua vontade de dormir Para fazer com que os dois durmam para sempre Ou seja, a partir daquele dia ela nunca mais dormiria Então logo depois de fazer isso ela estava confusa Olhando para o seu reflexo e pensando em tudo que aconteceu Até que do nada aquele líquido rosa acaba se solidificando Se tornando uma grande fonte de poder mágico E desde então a lua seria eternamente grata pela Barbie E aquela ilha se tornaria um grande foco de seres mágicos Porém antigamente não era apenas aquela ilha Podia ser encontrados seres mágicos por todo o mundo E nesse caso na Inglaterra vivia uma pequena bruxinha chamada Suzy Que vivia muito feliz junto com seus pais E um dia eles trazem a grande notícia que ela teria uma irmãzinha E claro que ela fica muito feliz e aguarda ansiosamente por esse dia Porém logo no seu nascimento dava para ver que Miltred era uma garota diferente Ela nasceu com um poder e uma habilidade para a magia tão grande Que mesmo recém-nascida ela superava sua irmã Suzy Só que isso com o tempo acabaria se tornando um problema Porque afinal esse grande poder tinha que ser controlado E ela era apenas uma criança Então todo esse descontrole começa a causar alguns incômodos Principalmente na vizinhança Por exemplo ela mudava o clima repentinamente do nada E os seus pais começaram a ficar preocupados com isso Então para ajudá-la eles decidem viajar até o Polo Norte Para conseguir uma espécie de óleo que seria capaz de canalizar esse seu poder E eles confiam essa informação para Suzy Que deveria esperar pacientemente com a sua irmã Até ela completar 15 anos Enquanto seriam cuidadas pela sua tatratatatatavó Só que essa velha era extremamente cruel com as duas E viver ali começou a ser um verdadeiro inferno para elas E por isso elas acabam decidindo fugir dali Ir até Londres e conseguir uma passagem de barco até o Polo Norte Para enfim encontrar os seus pais Só que isso seria muito difícil porque elas eram apenas duas garotinhas perdidas naquela cidade grande E aí que aparece a Miss Mary Uma bruxa que acaba acolhendo as duas em troca que elas vendam milho para ela E ali então elas ficam, o tempo passa E o aniversário de 15 anos da Suzy está chegando Ela aguarda ansiosamente pela volta dos seus pais Mas também pela cerimônia Porque afinal é nessa idade que as aprendizes de bruxas Fazem a sua passagem usando diversos objetos muito valiosos para elas Para então se tornar uma bruxa oficialmente Ela então arruma tudo e vai para o seu dia de trabalho vendendo milhos E algo muito peculiar acontece porque ela acaba ganhando uma garrafa da imortalidade Algo que ela esconde da Mary que chega para lhe entregar uma carta Porém ela trazia uma notícia devastadora Os seus pais que estavam prontos para voltar da sua aventura Acabam se perdendo no meio de uma nevasca e não são mais encontrados Ela fica devastada e volta para sua casa Onde decide tomar aquele líquido de imortalidade Para que dessa forma o seu aniversário de 15 anos nunca passe E que a promessa dos seus pais voltarem nessa data ainda continue sendo possível Então indo para o quarto quando encontra sua irmã que queria ajudá-la com seu ritual de passagem Só que pelo descontrole do seu poder ela acaba transformando os objetos que a Suzy tanto amava em sapos Ela já estava tão abalada e fica tão furiosa com tudo isso Que acaba revelando a verdade dos seus pais para ela e ainda a culpando por tudo o que aconteceu Que desde o seu nascimento ela só traz problemas para a família A Mary então acaba intervindo nessa briga e levando a Suzy longe dali para conversar Ela então consegue acalmá-la e improvisa um ritual ali no momento A transformando oficialmente em uma bruxa E ela fica muito feliz, se acalma Porém na hora que elas voltam para casa Elas veem que a Mewtard tinha escapado pela janela E agora estava correndo por toda a cidade raivosa Lançando feitiços em todo o mundo que ela encontrava na rua E isso faz com que se inicie uma verdadeira caça às bruxas Então a Mary com a Suzy no outro dia começam a procurá-la Quando o povo sem querer acaba confundindo a Suzy com a sua irmã E começam a persegui-la no seu lugar Dessa forma a Mary acha que a melhor coisa a fazer Seria fugir de Londres e levar a Suzy até os Estados Unidos Nesse meio tempo a Mewtard que tinha se refugiado em um bosque Acaba conhecendo um fantasma que conversa com ela E faz ela chegar na conclusão que ela deveria se redimir e esclarecer as coisas Porém quando ela volta para casa ela vê que ela estava completamente sozinha Sem mais muita perspectiva do que fazer Ela decide então também pegar um barco Porém este com o rumo ao Polo Norte para encontrar os seus pais E assim o tempo passa e a Suzy se torna uma bruxa muito importante para a sociedade Esta que as viam com bons olhos Era uma honra e um status ter uma bruxa trabalhando para você E ela se encarregava dos assuntos políticos trabalhando ao lado e sendo mão direita do prefeito Mas o problema é que o mundo estava passando por uma revolução industrial Onde as máquinas agora eram muito mais eficazes e baratas do que as criaturas mágicas Começando a tomar todos os espaços e funções que eles tinham A magia já não tinha mais função social E por isso ela começou a literalmente ser excluída Muitos tinham até mesmo as suas memórias apagadas De tudo relacionado a magia e bruxaria E por eles serem excluídos e marginalizados A Suzy tem uma ideia de fugir para uma ilha E levar todos os seres mágicos junto com ela Se esforçando ao máximo para conseguir criar um barco que faria isso Ela usa até a última gota do seu poder e fica completamente esgotada Ao ponto da sua mente ser afetada e ela perder grande parte das suas memórias Inclusive de que ela era uma bruxa Mas para sua sorte quando ela acorda Ela conhece a pequena Ramona Uma aprendiz de bruxa que está disposta a ajudá-la a relembrar quem ela era Mas tudo isso foi em vão Então a Ramona se sentiu na obrigação de conduzir aquele barco até a ilha Enganando a Suzy, passando por maus bocados E quando finalmente chegam a ilha colidindo seu barco Por sorte essa queda fez com que a Suzy recuperasse as suas memórias E chegando na ilha elas logo se encontram com a Barbie E explicam seu plano para tentar salvar a magia do mundo E a Barbie não as leva muito a sério de início Explicando sobre a existência do cristal Porém alertando sobre os Jaguadarts Monstros do tempo que são a força do futuro E só podem ser combatidos equilibrando com a presença de bebês rosas do tempo Que são a força do presente Porém o problema é que ninguém sabe como criar esses bebês De qualquer forma a Barbie deixa elas usarem a sua pedra lunar e congelar o tempo Começando a fugir dos Jaguadarts Depois de muito perrengue a Suzy acaba descobrindo sem querer que eles podem ser combatidos com o seu arroto Assim ela começa a derrotar vários deles Porém os seus arrotos acabam E a Ramona acaba sendo pega por um Jaguadarte Que começa a absorver o seu tempo interior A deixando com 15 anos quando a Suzy a resgata E a leva até a caverna onde estão os outros elfos E eles acabam convencendo elas que o mundo mágico vai acabar de qualquer maneira E elas deveriam aceitar isso Dessa forma elas decidem aproveitar os seus últimos momentos cantando uma canção E sem perceber isso começa a criar vários bebês rosas do tempo A solução para tudo isso Eles as ajudam a derrotar os monstros E a magia do cristal volta a ficar estabilizada E nesse momento aparece uma criatura saída do chão Mencionando que elas devem ser parte de uma profecia Que diz que duas amigas iriam salvar a magia do mundo Porém pelo fato da Suzy estar doente ele acaba duvidando disso Mas de qualquer forma já que ele não tem mais opção Entrega a elas um caderno com instruções para continuarem a salvar a magia Criando uma academia composta por 10 bruxas E conforme elas vão fazendo as suas atividades e evoluindo O caderno também vai se movendo e dando novas instruções Em sua última folha ele acaba avisando sobre a chegada de uma bruxa de número 13 Também liberando uma carta final que revela como salvar a magia E assim a Suzy e a Ramona ficam extremamente felizes Porque elas acreditam que o seu objetivo está mais perto do que nunca Então no dia seguinte esperando na praia Uma garota chamada Betsy chega até a ilha Acreditando que aquilo seria um reformatório onde a sua mãe a mandou Porém ela seria a mais nova aprendiz de bruxa do mundo mágico E apesar dela gostar e querer aprender Ela estava passando por muitas dificuldades Vendo isso a Suzy e a Ramona percebem que ela precisa de uma companheira a quem confiar Ajuntando com a Alice uma outra bruxa Para as duas poderem evoluírem juntas O que acaba dando muito certo E com o seu treinamento concluído Elas poderiam finalmente ir para o último passo da profecia Juntando todas as bruxas e canalizando seu poder Elas conseguem evocar um envelope mágico Porém elas esperavam o segredo final para conseguir salvar a magia Mas tudo o que aquele bilhete dizia É que a bruxa que vive para sempre deve ficar no presente E a bruxa que envelhece deve ficar no tempo congelado Para assim continuar a missão E isso quer dizer que Suzy e Ramona deveriam se separar A Suzy por ter tomado aquele líquido não envelhecia mais E ela deveria ficar no presente Enquanto a Ramona deveria viver no tempo congelado Só que a Suzy não iria aceitar isso Ela não queria se separar da sua melhor amiga Ela fica tão desesperada que fala para a Betsy e a Alice Tomarem o restinho que ela tinha daquela poção Para elas ficarem no presente E ela ir junto com a Ramona para o tempo congelado Porém essa não era a solução E a Ramona sendo a voz da consciência explica isso para ela E diz também que tudo iria ficar bem Que elas deveriam continuar com a profecia Afinal elas são as melhores amigas que salvarão o mundo da magia Terminando com todas as bruxas se graduando A Ramona presenteando a Suzy com o seu pijama falante E finalmente indo embora para o tempo congelado E assim as bruxas continuam vivendo Porém a Alice que agora também era uma imortal Tem a experiência de arrotar um fantasma Que começa a contar umas histórias Buscando ajuda então com a Suzy Ela explica que eles são causados por problemas não resolvidos no passado E são manifestados como uma espécie de apoio emocional E ainda mais dependendo da gravidade desse problema Se for algo muito importante para a sua vida Esse fantasma pode ficar ali para sempre E ela sabe disso porque ela tem vários fantasmas Mas um dos seus principais é a sua questão com a Ramona Que ela nunca superou E como ela está farta de ficar lembrando disso Ela vai atrás dele para tentar fazê-lo desaparecer Mas acontece que ele não quer ir embora Assim a Suzy tem a brilhante ideia De levá-lo até outros dois fantasmas dela Que representam os problemas com seus pais Agora o fantasma da Ramona era basicamente um filho adotivo para eles Depois de toda essa tensão a Suzy volta para sua casa E pede para que ninguém mais incomode ela Anunciando isso para a ilha inteira Só que aí as outras bruxas veem uma oportunidade delas aprontarem um pouco Fazendo uma pegadinha com os yetes que não acaba nada bem Pois acontece uma avalanche que todas as bruxas fugiram com seus poderes Menos a Betsy que ainda estava aprendendo coitada Por sorte ela também consegue escapar Mas acaba ficando perdida na floresta E aí que por acaso ela acaba se encontrando com o fantasma da Suzy E logo de cara os dois já ficam amigos Passando muitos momentos juntos Parecia que eles se conheciam há séculos Ela acaba conhecendo os pais dele As suas histórias E ela também conta que ela gostava muito de jogar tênis Antes de vir para a ilha Então ele decide fazer uma partida com ela E no meio disso ele acaba se declarando Dizendo que ele gostava muito dela Mas isso bem no momento que a bola acabou indo longe E ele vai buscá-la sem dar tempo da Betsy dizer que ela sentia exatamente o mesmo E isso foi a sua pior decisão Pois a bola acabou caindo justo na porta da Suzy E quando ele vai pegá-la Ela acha que ele está incomodando ela E tomada pela ira Ela acaba apagando as memórias dele E tudo isso era para fazê-lo esquecer do problema com a Ramona Porém ele também acabou esquecendo da Betsy E de tudo que eles viveram Ela então chegaria logo em seguida chorando por ele não ter voltado E a Suzy acaba percebendo a burrada que ela acabou de fazer Porém ela não teve coragem de contar isso para ela O que seria um segredo por muitos e muitos anos E assim esses anos se passariam E a magia da ilha ficaria cada vez pior E a Suzy ficava cada vez mais depressiva e mal-humorada Pelo fato de não ter a sua melhor amiga junto com ela De qualquer forma elas conseguiam às vezes se comunicar por meio de um espelho E nesse dia ela apareceu para dar muitas boas notícias O caderno da profecia havia dado mais uma instrução Que elas deveriam buscar criaturas mágicas que viviam em Nova York Porém nem ao menos sabiam que eram mágicas A Suzy não fica muito animada de início Mas a Ramona acaba dizendo que se elas completarem a profecia Ela poderia sair do tempo congelado E isso dá todo o ânimo que a Suzy precisava Indo até Nova York com a Betsy e com a Alice Elas seguem o mapa que indicam esses seres mágicos E chegam até um restaurante onde está a Lucy Porém depois de passar por uma boa confusão Elas logo perceberiam que não adiantariam apenas abordar eles Dizendo que eles são mágicos esperando que eles aceitem isso Afinal na cidade ninguém acredita de verdade na magia E aí que elas tem a ideia genial Criar uma simulação de um acampamento de verão Criando convites e distribuindo por cada um desses seres que o mapa mostrava O que acabou dando bem certo E a Suzy ficou muito feliz com isso Voltando pra casa toda animada pra falar com a Ramona Porém quando ela chega ela se depara com uma carta dela Dizendo que ela sair do tempo congelado nunca foi uma opção Ela tinha a enganado Dizendo aquilo apenas pra ela ter ânimo e prosseguir com a profecia Mas isso foi a gota d'água pra Suzy Que rompe completamente a sua amizade com a Ramona Indo logo depois recepcionar aqueles que estavam chegando no acampamento Então sim, ela sempre foi brava, rabugenta Mas depois desse acontecimento ela ficou muito mais E aqui finalmente chegamos ao primeiro episódio desse desenho Quando os nossos protagonistas O elefante Oscar e a Porkspin e o Hedgehog Vão junto com seus pais e diversas outras crianças Para aquela ilha no suposto acampamento Porém quando todos os pais já foram embora deixando seus filhos ali Descobrimos que na verdade aquele lugar é mágico 90% dos objetos que eram pra ser inanimados tem vida ali Também existem muitas criaturas Como yetes, monstros, aliens, elfos, gigantes, pôneis E principalmente as bruxas Afinal todo o acampamento é gerenciado por 3 bruxas adolescentes A Betsy, a Alice e a Suzy Que é a melhor personagem de todas E o Oscar tava meio desconfortável com essa coisa de magia E decide voltar pra casa por um portal mágico Só que quando ele já estava na porta da sua casa Ele percebe que ele tinha desistido daquilo muito rápido Ele nem deu uma chance para o acampamento E assim ele volta pra lá e tira uma foto com a sua melhor amiga Hedgehog E a partir desse dia os dois viveriam muitas aventuras juntos Como juntar insígnias para visitar um parque aquático de chocolate secreto Fazer amizade com um yete chamado saxofone Fazer com que o planeta dos aliens recuperem as suas emoções e sentimentos Tocar juntos no show de talentos usando como instrumento copos com água E muitas coisas mais Conforme a série vai passando a gente vai conhecendo diversos outros personagens Mas como eu já disse a melhor de todas é a bruxa Suzy Essa gata com o cabelo rosa é o terror de todos os campistas Sendo muito mal-humorada e implicante principalmente com o Oscar Inclusive no seu aniversário de 15 anos Ela obriga que ele junto com a Hedgehog organize a sua festa E nela ela acaba percebendo o quanto todo mundo odeia ela Mais do que ela pensava E a partir daí ela começa a mudar bem lentamente a sua postura Sendo um pouquinho mais legal E também conhecemos um pouco mais sobre as outras duas bruxas A Betsy é a mais gente boa e bem-humorada delas No passado ela namorou um fantasma chamado Fantasma E ela é a menos poderosa dentre as três Ao contrário da Alice Que é talvez a mais poderosa Superando até mesmo a Suzy Porém às vezes ela usa todo esse poder sem muita consciência Lhe falta um pouco de empatia Como por exemplo o dia em que ela transformou os monstros da ilha em pequenos bebês Só por prazer pessoal mesmo Também acabamos conhecendo os outros campistas Como por exemplo o Max Um garoto morcego muito gente boa Sempre disposto a ajudar todo mundo Também tem a Lucy Uma garota que é muito inteligente E acaba se aproximando bastante dos Yates Também tem o Dorminhoco do Pimentinha Que vai com a sua coberta pra todo lado E em qualquer oportunidade ele tá lá dormindo Conforme a gente vai conhecendo mais os nossos protagonistas A gente vê que o Oscar é um menino bem inocente e atrapalhado Porém ele tem um coração gigantesco Principalmente com os seus amigos Ele valoriza muito a amizade Só que por isso também ele acaba sendo um pouco dependente demais da Hedgehog E ela tem um carinho gigantesco pelo Oscar Além do fato de ser também muito inteligente Principalmente na parte de ciências, química E também é muito boa no basquete E um dia a sua vida mudaria drasticamente Quando ela é mordida por uma pequena loba Ela acaba se transformando em uma lobisomem Fazendo com que em toda a lua cheia ela involuntariamente se transforme Inicialmente ela fica totalmente desesperada com isso e busca uma cura Mas aí ela descobre que a Betsy também é uma lobisomem E graças aos conselhos dela ela aceita a sua nova natureza E fala sério, ela é a loba mais fofinha que eu já vi Porém algo pior aconteceria Um dia quando ela estava jogando junto com o Oscar pra passar o tempo Ela acaba recebendo uma ligação do seu pai Que decidiu trocar ela de acampamento E o pior, ela ia embora no dia seguinte Então ela passa esse dia muito triste Nesse clima de despedida junto com o Oscar Só que a lua vendo essa cena Fica muito emocionada e decide ajudar os dois Dando a eles uma pedra lunar mágica que era capaz de congelar o tempo Pra que assim os dois pudessem ter uma despedida mais demorada Já que se eles tocassem nela juntos Tudo pararia menos eles Quer dizer, nem todo mundo Eles descobrem que existem umas criaturas chamadas bebês feupudos do tempo Que são imunes àquela magia porque eles vivem entre os segundos do relógio Só que também eles não são os únicos Acontece que eles passam três meses com o tempo parado E um monstro chamado Jabberwock começa a persegui-los E fugindo dele eles também conhecem a Ramona Uma velha bruxa que também vive entre os segundos do relógio E ela acaba avisando eles que se eles não voltarem o tempo ao normal Aquele monstro vai consumir a ilha inteira junto com a sua magia Então para evitar isso os dois entram em uma perseguição contra um monstro Que acaba com o Oscar jogando a pedra da lua de volta ao mar E assim o tempo volta ao seu fluxo normal e todos estão a salvo Tirando a Hedgehog que agora vai ter que voltar pra sua casa Só que depois descobrimos que na verdade não Pela primeira vez ela criou coragem para confrontar o seu pai E dizer que ela queria continuar naquele acampamento E ainda mais Lá na cabana da Ramona ela acaba encontrando uma foto dela junto com a Suzy em 1892 Ou seja, a Suzy não é uma adolescente Ela tem mais de 100 anos E conforme os episódios vão passando A gente vai tendo mais informações de que Ela e a Ramona realmente tinham uma relação de melhores amigas no passado Só que a gente não sabe exatamente o que aconteceu A Suzy age de uma maneira muito estranha Toda vez que se comunica com a Ramona pelo espelho do tempo E a gente vê que a Ramona também não entende o porquê ela tá agindo assim E em contramão ela cria uma amizade com o Oscar e a Hedgehog Convidando eles para o pagamento da meia-noite na casa dos monstros Que é basicamente uma cerimônia de jantar em agradecimento à entidade de tempo Por apenas seguir em frente Porque há muito tempo atrás não era assim que funcionava Os seres que eram jovens ficavam velhos do nada e tudo era uma loucura Até que esses seres fizeram uma sopa com sal e pimenta como ingrediente principal E isso serviu como um trato que se repetiria para o tempo apenas seguir em frente Só que naquela noite o encarregado de levar o sal era o Oscar E adivinham? Sim, ele acabou esquecendo E devido a todas as suas atrapalhadas o tempo acaba rompendo o seu trato Fazendo com que tudo vire uma loucura E isso faz com que o Oscar comece a ter visões e interações Com os momentos mais importantes da sua vida Tanto do passado quanto do futuro Conseguindo assim no final pegar o sal que estava no seu casaco Fazendo tudo agora da maneira correta e restaurando a linha do tempo Sendo no final apenas ele e a Ramona que sabem de tudo o que aconteceu Porém todas essas coisas de magia que eles vivenciaram ultimamente Despertou um desejo da Hedgehog aprender mais sobre o assunto Então ela começou a estudar e queria se tornar uma bruxa E ela tinha um ponto muito positivo nessa história Porque ela era amiga da Betsy Que começou a dar aulas pra ela Porém temos um problema e ele se chama Max Nesses últimos tempos eles conviveram bastante E a Hedgehog ficou tão próxima dele que ali nasceu um sentimento Ela estava apaixonada pelo garoto morcego Sabe aquela apaixonite incontrolável que você não para de pensar nisso Então isso acabou atrapalhando muito os seus estudos com magia Então a sua amiga a Elfa Barb percebe o que está acontecendo E aconselha ela a se declarar de uma vez Porque se for pra eles ficarem juntos eles vão ficar E se não for ela já descobre logo E assim ela pode continuar com o seu aprendizado E a primeiro momento ela não cria coragem pra fazer isso não Só que na última lição junto com a Betsy A que iria dar a varinha mágica pra ela Ela teria que realizar um feitiço justamente com o Max E isso é a gota d'água Ela junta suas forças, cria coragem e se declara pra ele Só que ele não entende nada E diz que ela é uma das melhores amigas pra ele O que deixa ela completamente devastada, coitada A sorte que ela tinha a Betsy ao seu lado Que a consolou O que deu coragem pra ela seguir e terminar o seu feitiço Conseguindo assim a sua própria varinha E logo no próximo dia ela já queria usar ela Indo até uma biblioteca atrás de um feitiço para levitação E depois de brigar lá com o monstro chato ela consegue isso Usando esse feitiço para se divertir junto com seus amigos Porém quando a Suzy descobre isso ela fica muito brava Ela não sabia que a Hedgehog estava tendo aulas de magia Portanto aquilo seria o uso irresponsável dela Confiscando a sua varinha e simplesmente sumindo em um portal E eles acabam descobrindo que ela foi para uma reunião com os líderes de cada criatura Discutindo o caso da Hedgehog A Suzy relembra da história da sua irmã Quando ela ganhou a sua varinha e transformou todos do povo em coisas horríveis E todo mundo ali acaba meio que concordando com ela que aquilo era perigoso Porém a Ramona acaba também aparecendo na reunião Dizendo que foi ela mesmo que pediu pra Betsy ensiná-la E ainda pior, a Suzy agora teria que cumprir o papel como professora E nenhuma das duas ficou feliz com isso Primeiro que a Suzy não estava nada afim disso E segundo que a Hedgehog sabia os maus bocados que ela passaria E não deu outra, a vida dela começou a ficar um inferno A Suzy pedia inúmeras, inúmeras, inúmeras tarefas Só que quase nenhuma era relacionada diretamente com magia E tudo continuaria assim se não fosse a intervenção da própria Ramona Que diz que a Suzy tem que levar as coisas a sério Porque afinal o destino da profecia está em jogo Então pra conseguir fazer isso a Suzy coloca um feitiço nela mesma E motiva a Hedgehog dizendo que ela vê muito potencial nela Muito mais do que ela própria quando ela tinha a sua idade E diz que se continuar estudando vai se tornar uma bruxa excepcional E isso afeta de verdade a Hedgehog Começa a ver mais valor nos ensinamentos da Suzy E a partir daí a relação entre as duas começa a melhorar bem Então seguindo com a história depois de muitos e muitos anos Aqueles ursos que estavam adormecidos começam a acordar E todo mundo é obrigado a fazer uma quarentena Porém o Oscar que tinha ido até a casa da Suzy Pra buscar o seu pijama que ficou lá a tarde toda Brincando e conversando com o pijama da Suzy Acaba tendo que ficar por lá mesmo E é aí que ele acaba descobrindo que a Suzy sofre de sonambulismo E o Oscar acaba tendo que ir atrás dela e trazê-la de volta pra casa sem acordar os ursos Mostrando pra ela que realmente ela tem muito mais valor e as pessoas não conhecem ela de verdade E que ela não é essa tirana que todo mundo pensa E por fim eles acabam tendo diversas outras aventuras Como quando o rei dos aliens e seu parceiro acabam se casando o que é muito fofinho A Hedgehog acaba sendo mordida por um lobo bebê Se transformando em uma loba espinho E também quando o Oscar acaba preso no corpo de um pônei Até que um dia a Suzy acaba chamando o Oscar e a Hedgehog Pra ajudá-la em uma missão importante Ajudar a Ramona no tempo congelado Pra ela conseguir criar mais bebês rosas do tempo E é aí que ela acaba revelando como eles deveriam conseguir fazer isso O segredo é eles expressarem muito amor, carinho e felicidade E o problema pra ela é que ela se sente muito triste desde quando aconteceu tudo com a Suzy Dessa forma sua tristeza a impede de conseguir criar mais bebês Fazendo com que eles nasçam defeituosos Então pra eles poderem ajudar ela Ela pede pra que eles passem bons momentos como melhores amigos O que não seria nenhum desafio pra eles Cantando assim como a Ramona e a Suzy fizeram antigamente Eles conseguem criar muitos novos bebês E todos eles muito saudáveis E depois disso em uma noite de lua cheia A Betsy acaba sendo descoberta pela Suzy Vendo que ela também é meio lobo assim como a Hedgehog O problema é que a Suzy tem muito preconceito e ódio por esses seres Mas ela era uma grande amiga Então ela acaba mudando de ideia Isso acaba também sendo um problema pro Oscar Porque esse novo estilo de vida da Hedgehog meio lobo Faz com que ela sempre que tem a lua cheia saia e deixa ele meio de lado E isso acaba fazendo com que ele se sinta sozinho E nessa conversa a gente acaba descobrindo que os dois são amigos desde quando eles eram bebês Só que os pais delas desde essa época já eram muito rígidos E o Oscar era o seu alívio de toda essa pressão Toda vez que ela tava junto com ele ela se sentia muito melhor E é aí que a gente acaba descobrindo que isso na verdade é o poder do Oscar Sem mesmo ele saber ele tem uma aura rosa que faz com que a alegria dele Contagie todas as pessoas e coisas que estão à sua volta E é nessa também que eles acabam descobrindo a história da Suzy com a Ramona O que acaba explicando muita coisa sobre ela E depois disso é a Lucy quem acaba descobrindo seus poderes mágicos Que ela podia se comunicar com os Yetis E o Oscar com a Hedgehog acaba ajudando ela a melhorar os seus poderes E olha esse desenho tem umas aventuras bem malucas Como por exemplo quando a Alice se recusa a comer a sopa de cogumelos do Oscar Inventando a mentira de que seus pelos poderiam se transformar em macarrão Esse boato acaba chegando até os próprios fungos Que ficam muito chateados com a Alice ao ponto de uma entidade ir atrás dela A capturar e levá-la até a mãe dos cogumelos E apesar de parecer que isso iria acabar muito mal pra ela Ela só faz ela experimentar a sopa e ver que realmente é bem gostosa E no final ainda fica meio entendido que o Oscar e ela podem ser parentes Não com certeza mas eles supõem que podem ser primos O Oscar também acaba arrumando confusão com o fantasma Porque ele abriu a porta pra ele E no final os fantasmas gostam de ficar passando pelas coisas E não gostou nada daquilo Outra coisa é que a Hedgehog acaba encontrando umas sementes Que são capazes de revelar o futuro Então em uma visão de 5 anos no futuro Ela vê que seria uma aluna exemplar Enquanto o Oscar se tornaria um completo rebelde E ela não gosta nada daquilo Começando a fazer ações no presente pra tentar mudar esse futuro Só que como a gente sabe quanto mais mexe nessas coisas Pior elas ficam Por fim ela tem uma visão horrenda que na sua graduação Ela usa todos seus poderes de uma forma maligna Para acabar com a noite de todos Desesperada sem mais opções Ela acaba indo pedir ajuda pra Suzy Que revela pra ela que aquilo que ela viu É apenas uma das milhões de possibilidades do seu futuro Que nada daquilo realmente estava definido E que ela mesma iria escrevê-lo E outro episódio muito legal É quando a Hedgehog vai pegar a sua vassoura de bruxa E descobre que ela tem uma postura muito estranha Quando sobe em cima dela Então para resolver isso Ela acaba se conectando com as suas ancestrais E lá ela conhece a história da sua tatra 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 avó Que também montava daquela mesma forma na vassoura Mas porque ela vivia fugindo dos caçadores de bruxas da sua época Então entendendo isso E sabendo que ela não corria mais esse risco Ela pode finalmente voar com tranquilidade da maneira correta E depois disso é o Pepper que acaba descobrindo as suas habilidades mágicas Podendo voar por aí e se transformar em nuvens E outra coisa legal é que com o tempo a gente vai percebendo Que a amizade entre o Oscar e a Hedgehog vai amadurecendo cada vez mais Uma vez que ela foi convidada para um evento e ele não Mas mesmo assim ele ficou de boa Passando um tempo muito legal com o Mortimer Que leva ele até uma sala onde tem diversos frascos com aromas Que são capazes de transportá-los para o momento que aquele aroma é associado Assim mostrando para o Oscar a época em que ele estava em Harvard Estava muito mal por se sentir excluído de tudo E ele continua triste depois que ele relembra disso O Oscar então decide fazer alguma coisa voltando para aquele momento e tentando ajudá-lo Assim ele descobre que naquela época era proibido expressar as suas emoções Principalmente pelo medo do que tinha acontecido com a Miltred Então assim, inspirado pelo Oscar Mortimer decide se opor a essas leis que tanto estavam fazendo mal Criando um clube na ilegalidade com outros monstros E o problema agora é que o Oscar não sabia como voltar para a sua realidade Buscando então uma bruxa, ela aceita ajudá-los caso eles também a ajudem A conversar com o governador para que ele acabe com as leis antissentimentos Só que mesmo depois deles fazerem isso Ele descobre que a bruxa na verdade não tem nem ideia de como levá-lo de volta para a sua realidade E ele fica muito triste Então os monstros decidem fazer uma festa para ele Onde ele sem querer acaba espirrando e finalmente voltando E lá estava o Mortimer muito agradecido por tudo que ele fez E para chegarmos ao final dessa quinta temporada O restante dos campistas vão descobrindo aos poucos os seus poderes Primeiro o Max acaba descobrindo que ele é na verdade um vampiro E sim, ele parece muito com um lobinho Mas na verdade ele é um garoto morcego E depois disso o Oliver ele fica triste por não saber os seus poderes E acaba indo buscar ajuda com a Suzy E ela mesmo sendo proibida de falar para ele exatamente qual era o seu poder Vai dando as direções ali para ele E por fim acaba não ficando muito claro Ele não se entende muito bem Mas dá a entender que ele é na verdade um monstro E da mesma forma no dia seguinte A Alexa vai atrás da Suzy Para ela também se descobrir como um ser mágico Só que ela diferente do Oliver Depois de um dia cheio de dificuldades Acaba descobrindo que ela faz parte dos gigantes Sim, ela é uma gigante E também é revelado que a sua irmã menor, a Lam Não tinha nenhum poder Porque ela acabou indo para o acampamento como uma infiltrada Ela acabou falsificando uma carta para ela Para que assim ela não ficasse longe da sua irmã E depois de passar o dia inteiro conversando com a Ramona Ela decide contar a verdade para a Suzy E ela apesar de ficar brava no início Por fim acaba convidando ela para tomar café da manhã Dizendo que ela entende o porquê ela fez isso Porque afinal mesmo brigado com a Ramona No fundo ela sente muita saudade do que elas tinham E ela demonstra isso para a Len Perguntando como é que ela está E assim meus queridos Chegamos ao fim desse desenho Pelo menos por enquanto E disse você ficou surpreso com a quantidade de história Que esse desenho tem Ele começou bem despretensioso nesse sentido Mas com o passar das temporadas Ele foi desenvolvendo mais essa história de fundo E com certeza vamos ver ainda mais esse desenvolvimento Afinal tem muitas pontas soltas e histórias para serem acabadas O que me resta é esperar ansiosamente E quando isso acontecer Claro eu vou trazer um vídeo aqui no canal Então como eu já disse Não se esqueça de se inscrever para não perder Deixe o seu like nesse vídeo Comente aqui qual é a próxima história que eu devo fazer E claro aquele grande Beijo no seu coração de melão E tchau!